Música Sabemos que você sente saudade e sente falta do chão da escola, das oportunidades de ensinar e de aprender, da convivência presencial. Nunca imaginávamos que ia passar por esse tempo de pandemia, esse tempo novo que estamos tentando trabalhar de forma diferente com as famílias, com os alunos. Então, por causa do coronavírus, estamos mudando a nossa forma, a nossa metodologia. Temos buscado nos reinventar, trabalhar de forma diferente com os pais, com os alunos. Buscamos desde o comecinho lá do mês de abril, colocar em prática tudo o que nós sabíamos e muito mais. Sabemos que sente falta das conversas, dos encontros e dos desafios cotidianos. De brincar no pátio, de escrever no quadro e de levantar a mão para fazer uma pergunta. Mas a saudade não te paralisa, porque você tem consciência de que seu propósito é muito importante. Você tem a educação como prioridade e por ela está se reinventando todos os dias. Há sido assim no programa Clavim Semeando Educação. Em 2020, nós da Clavim Semeando Educação também exercitamos a presença de outras formas. Apoiamos comunidade escolar em sua adaptação para o ensino à distância, sem perder de vista o desafio de contribuir para a construção de uma educação de qualidade para crianças e jovens. Começamos nossa jornada no início do ano letivo. Você se lembra? Quando vejo essa sala sem ninguém, gente, vocês não têm noção do quanto a gente sente no coração mesmo. A falta das crianças, o quanto eles estão precisando da escola, o parquinho. Quando a pandemia da Covid-19 se tornou uma realidade em nossos territórios. Estivemos ao lado de gestores e educadores nas discussões sobre como adaptar o modelo de ensino para este novo contexto. É um tempo diferente. Eu sei que todos vocês estão se esforçando ao máximo para trabalhar de uma forma diferente, para tentar alcançar o aluno em casa. A gente sabe que o esforço é grande de vocês, que o empenho é muito grande. Eu gostaria de parabenizar a todos por isso. A gente sabe que às vezes o trabalho é maior de casa do que fosse na escola. Também apontamos caminhos possíveis para inovar em salas de aula, por meio da distribuição de materiais de apoio para professores e gestores educacionais. Seguimos nos encontrando para pensar sobre novas possibilidades de ensinar. Concluímos de três módulos de matemática à distância e iniciamos este processo de formação com professores da educação infantil. Vivemos um tempo difícil, passamos por momentos turbulentos. Mas você, professor, você se reinventou. Você está fazendo a diferença na casa de cada aluno, ensinando, ensinando as crianças, ensinando as famílias a viver nesse período de isolamento. Repentinamente, o quadro e os dias foram tirados das suas mãos. E sem as ferramentas, como ensinaram os nossos alunos. Mas vocês, usando toda a criatividade, habilidade que têm, vocês se reinventaram. Os professores têm uma grande missão, que é levar esperança. Estamos num momento difícil, mas que com certeza tudo será diferente no ano que vem. Para avaliar se o caminho está indo bem ou se precisamos ajustar algo, contamos com a parceria de gestores educacionais. Avaliamos a atuação do Semeando Educação periodicamente, reanalisando nossa rota sempre que preciso. O compartilhamento de ideias e a vontade de seguir adiante também nos proporcionou inovações. Uma delas foi a primeira live do Klabin Semeando Educação, que reuniu educadores em uma conversa produtiva sobre o presente e o futuro. Nosso material de apoio também está mais fácil de encontrar, porque reformulamos nosso site. Agora ele é ainda mais interativo e fácil de usar. Com todo este trabalho, exercemos a presença e apoiamos a comunidade escolar a se manter forte. Por isso, também agradecemos a você, professor, que teve a força e a resiliência para seguir adiante. A você, aluno, que se dedicou para seguir sua jornada de aprendizado com a mesma disposição. E também a você, familiar, que tem apoiado seu filho cada vez mais de perto. Espero que quando acabar essa pandemia passar, que as aulas voltarem ao normal, meu filho volte para a escola com segurança. Porque na escola ele aprende muito mais do que em casa. Temos a certeza de que quando voltarmos a passar por estas portas, seremos pessoas diferentes, mais fortes, criativos e inovadores. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.